Aqui no Espírito Santo, a Operação Chapa Branca prendeu um homem que não teve a identidade revelada no município de Colatina, no norte do estado. Na casa do detido, que é do ramo da exportação de café, foram apreendidos duas armas, celulares, fotos e carros de luxo. De acordo com a Polícia Federal, o alvo aqui no estado faz parte de uma das maiores organizações criminosas dedicadas ao tráfico em atuação no país. Nós identificamos que esse indivíduo que foi preso hoje em Colatina, ele tinha uma participação gerencial em uma das empresas do grupo criminoso. Esse primeiro flagrante que ocorreu em Cachoeiro, foi feito uma apreensão de 350 kg de cocaína e foi posteriormente vinculada uma segunda apreensão em Santos, no dia 31 de março de 2022, seis meses após. Nessa apreensão de Santos, foi feita a apreensão de 892 kg de cocaína, que também seriam encaminhados para a Europa. Essa droga foi encontrada dentro de um container no interior de sacos de café. E esse investigado preso em Colatina, ele tinha de alguma forma uma gerência sobre a empresa que participou da exportação dessa droga apreendida em Santos. Na operação deflagrada nesta terça-feira, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva aqui no Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Pernambuco e também na Hungria. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados citados e também em Santa Catarina. Todos os investigados na operação fazem parte de um grupo criminoso comandado por um ex-policial que está preso na Hungria e é considerado o Escobar brasileiro. O Major Carvalho, ele é considerado na atualidade o principal narcotraficante na atividade. Na época dessas duas apreensões que eu citei há pouco, ele ainda estava em liberdade e ele conduziu diretamente essas operações. Inclusive, nós temos nos autos da investigação, áudio encaminhado por ele para um dos grupos criminosos, direcionando como é que seria esse envio da droga para a Europa. O Escobar brasileiro foi preso na Hungria, conseguimos um mandado de prisão em favor dele, mas já existem os dois mandados ativos, um mandado de Curitiba, outro de Mato Grosso, se não me engano, e esse terceiro agora é aqui do Espírito Santo. O comandante da operação ressalta que o Espírito Santo tem sido visado por traficantes por conta da sua área portuária. A gente percebe que esse modal marítimo está sendo muito utilizado pelos grupos criminosos com o objetivo de encaminhar cocaína para a Europa. Então, na verdade, desse modal marítimo existem várias subespecialidades. Seria a caixa de mar, utilizada muito pelo PCC, essa exportação por meio de contêineres, trade, que foi o caso que a gente observou. No primeiro caso, a droga de cachoeira, ela seria inserida em chapas de granito, no interior de chapas de granito. As chapas eram cortadas no meio, seria inserida a droga ali, rovada em um contêiner, encaminhada para a Europa. Tem também modalidade de rissamento. O superintendente da Polícia Federal, aqui no Espírito Santo, destaca a importância de desarticular estas organizações criminosas. Com a operação de hoje, a gente consegue apreender muitos veículos de luxo, embarcações, telefones celulares, muitas armas, muitos valores, que se prestam a descapitalizar a organização criminosa. Ou seja, é uma estratégia para evitar que a organização criminosa, mesmo depois de terem seus membros presos, continue atuando. E aí Obrigado.